Começou, vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 din... Din, 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 pode dar em cima de mim Pode dar a imagem Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Se liga aí menina, olha o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga que eu não quero mais você De tanto que me enrolou, agora vou te falar Eu já peço em desculpa a sua amiga, eu vou te dar Meu chiclete preferido é o sabor de ser Se não for pedir muito, acabou que me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Digim, 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 pode dar Digim, digim, pode dar